Você me trouxe as flores novamente Eu não lembrava mais daquela estação Eu quero dar um nome, é algo sem explicação Um abraço completo a nossa nova inspiração A natureza agora é tão bela Quando eu ouço esta canção tocar o meu coração O meu coração Quero ser assim, eu quero ser assim De novo mais feliz Do tanto que sofri, do tanto que sofri De tudo já sorri Eu quero ser assim, eu quero ser assim De novo mais feliz De novo mais feliz Do tanto que sofri, do tanto que sofri De tudo já sorri Tudo já sorri Do tanto que sofri, do tanto que sofri, do tanto que sofri